Você quer agradar a todos. Você meio que tem medo de ser rejeitado. Você ficaria triste se seus amigos não concordassem com você e deixassem você de lado, e por conta disso você pensa nas suas ações para que todos fiquem satisfeitos com você. A verdade é que você se preocupa mais com a opinião dos outros do que com a sua própria. E esse é um tópico bem especial, porque eu sempre fui esse tipo de pessoa e sei muito bem todos os problemas que esse pensamento causa. E por outro lado, sei que se livrar desse tipo de pensamento abre tantas portas na vida, em relacionamentos, trabalhos, lazer ou qualquer outra coisa que você for fazer, que o pensamento que tenho é, por que não me contaram sobre isso antes? Então, se você é assim como eu sempre fui, que toma ações na sua vida para exclusivamente atender a necessidade dos outros e não as suas, pessoas, esse vídeo é pra você. E a primeira pergunta que você deve responder é essa, por que você permite que outras pessoas tenham tanto poder sobre suas atitudes? Isso não faz sentido nenhum né? Mas o que acontece é que alguma coisa ou alguém colocou na sua cabeça que de um lado, não ligar para o que os outros pensam são coisa de pessoas ruins, imbecis e idiotas. Ser o cara bom, ter empatia e cuidar dos outros são as qualidades que você sempre quis ter. E eu não estou falando que isso é intrinsecamente ruim, mas a forma com que você faz isso talvez seja. Mas primeiro, por que você quer agradar a todo mundo? Porque você tem uma imagem de você mesmo, uma imagem de nobreza, você é um bom ser humano, você cuida dos outros. Você não quer machucar o sentimento dos outros como algumas outras pessoas fazem. Até aqui está tudo ok. O grande problema começa quando você passa a querer ser percebido dessa forma, como um ser humano de bom coração. Querer que essa imagem seja refletida externamente, entendeu? Não importa que você mesmo tenha essa imagem, somente ela já seria o bastante, não é? O que você quer é mais do que isso, é algum tipo de validação dessa imagem, evidência atrás de evidência, que sua imagem de você mesmo está realmente correta. E aí, para que isso dê certo, você precisa trabalhar muito. Existem milhares de pessoas com quem você convive, então o que passa na sua cabeça é que você tem que ter evidência de quase todas elas. Ou seja, esse é um trabalho infinito. Primeiro pela quantidade de pessoas. E segundo, porque mesmo que você quisesse você não consegue controlar a reação dos outros às suas ações, e aí nunca fica 100% satisfeito. E toda vez que você ouve algo que contradiz com essa imagem que você quer passar, isso realmente perturba você, a ponto de parecer que existe apenas essa opinião. Aí a pergunta que fica é, você está tendo empatia pelas pessoas porque você é realmente altruísta e quer de verdade o bem dos outros? Ou você faz isso porque na verdade isso é só uma forma de egoísmo, o que você quer na verdade é ter essa imagem de pessoa altruísta? Pense bem nisso. O problema de se preocupar tanto em se enquadrar a opinião dos outros é que certas normas ditadas pelos outros podem não fazer sentido nenhum pra você. Talvez vestir uma certa roupa, usá-la por causa de uma mísera marca estampada no peito, ou até consumir certo produto não seja algo que você queira fazer, algo que na verdade vai totalmente contra o que você pensa, mas mesmo assim insistimos em seguir o que as outras pessoas falam pra nos enquadrarmos as suas opiniões. E talvez alguns de vocês possam estar pensando agora, então se de um lado é pra eu parar de ligar para o que os outros falam, o que é pra eu ser? Ser aqueles idiotas que não ligam pra nada e que são egoístas ao extremo? Isso não faz sentido. E o grande problema desse pensamento é o dualismo, ou você é uma coisa ou você é outra. Entendam, isso é um erro. Você pode se tornar uma pessoa que é a metade do caminho entre um e outro, é uma pessoa que não é altruísta pra viver somente pelos outros, e nenhuma pessoa que é tão egoísta ao ponto de usar as pessoas e manipular elas em benefício próprio. É a pessoa que não liga mais para a opinião dos outros porque tem os seus próprios valores e vive em função disso. Quando suas ações são fundamentadas nos seus próprios valores, a opinião externa não importa. Vamos pensar agora o que realmente é uma opinião. Uma opinião sobre você é apenas um pensamento da cabeça de uma pessoa, e esse pensamento é somente uma pequena parte da imaginação de uma outra pessoa. Então você deixa essa pequena parte da imaginação de uma outra pessoa controlar de alguma forma a sua vida, e é lógico que é muito mais fácil essas opiniões estarem erradas do que a sua própria opinião. E quando digo não ligar mais para a opinião dos outros, eu digo tanto ações, que trazem uma crítica sem sentido, quanto as boas, que só inflam o seu ego. Se você ficar com receio das opiniões alheias, você nunca vai criar algo diferente, nunca vai se destacar na sociedade, como disse em outro vídeo, vai ser medíocre. E eu sei disso porque já passei por isso. E é incrível, porque ainda existem pessoas que querem fazer graça por eu fazer vídeos no YouTube, e são as mesmas pessoas que não conseguem nada na vida, passam tanto tempo criticando a vida dos outros, que não tem tempo e dedicação para cuidar da sua própria. E sobre o feedback que preciso ter? Sim, o feedback é muito importante, mas digo novamente, para um feedback de sucesso acontecer, quem o recebe precisa estar fundamentado em seus próprios valores, nas suas próprias crenças. Quando você não está baseado nos seus valores, qualquer feedback vai ser ruim, porque eles são feitos considerando os valores de uma outra pessoa. E aí, quando uma pessoa que não tem a vida baseada em valores recebe uma crítica, ela fica na defensiva, e por vezes até parte para atacar quem fez a crítica. Pessoas assim não estão procurando feedback, estão procurando aprovação e validação, e aí tentam ficar o mais longe possível de críticas ou de qualquer outra coisa negativa. Algo que acontece comigo é que algumas pessoas vêm me perguntar por que elas não conseguem ter sucesso no YouTube, ou no trabalho delas, ou no relacionamento, mas o que percebo é que a grande maioria na verdade não quer ouvir as respostas, elas somente querem ouvir que elas estão fazendo o máximo possível, que são pessoas boas, que fazem tudo o que podem. Essas pessoas só querem validação, nada de respostas. E eu digo, quando sua vida está baseada nos seus valores, você começa a perceber que as críticas são muito melhores que os elogios. Os elogios inflam meu ego e dizem para continuar meu caminho. As críticas fazem refletir se preciso mudar ou manter meu próprio caminho. E isso é você e seus valores que precisam decidir. O que quero dizer com tudo isso é que o problema não é o elogio em si, mas precisar de um elogio para viver. Então, para parar de ligar para a opinião das pessoas, 3 passos são precisos. O primeiro passo é admitir que buscar a aprovação dos outros é um problema na sua vida. Outra coisa é admitir para você mesmo que isso é um erro e saber que a melhor estratégia da sua vida é se tornar independente, completamente independente tanto das boas quanto das más opiniões dos outros. Você está querendo controlar a imaginação de outras pessoas. Isso é loucura, não faz sentido nenhum. O segundo passo é saber se você está ou não vivendo em função dos seus valores. Se você está tendo aprovação dos outros, mas não está vivendo em função dos seus próprios valores, isso está errado. Isso é basicamente viver a vida de uma outra pessoa. E tem muita gente vivendo assim, eu mesmo já vivi por muitos anos assim. Quando você realmente vive pelos seus valores, mesmo que você não seja aquele ator de Hollywood nem uma modelo famosa, você sente orgulho por todas as suas ações, por ser você mesmo. E terceiro, e especialmente se for alguém que você não consegue mudar, simplesmente aceite. Pode ser sua altura, sua idade, sua falta de cabelo, seu porte físico, seu porte físico. Pode ser qualquer coisa que você não goste em você. Se comparar com os outros em coisas que você não pode mudar, ou que seja muito caro e trabalhoso, é um jogo que você nunca vai ganhar. Ninguém ganha o jogo da comparação. Sempre vai existir alguém mais alto, mais rico, ou mais bonito que você. Ninguém ganha esse jogo. A vida é muito curta para ser gasta esperando que outras pessoas aprovem a forma como você a está vivendo. Faça o que te faz feliz e não ligue para a opinião dos outros. Seja uma pessoa melhor.